E até eu também estava um sujeito, assim já com uma certa idade, já com um pinguito, e estava a fazer um xixi e olhou, no fim sacudiu, olhou, tinha os sapatos aos mijados. Diz, ah Melandra, tu faz pouco de mim, quando sou velho, até tu, minha companheira de viagem, ao longo destes anos sempre me acompanhaste, tu foste comigo para a tropa, tu fizeste isso, fizeste aquilo, e agora morres antes de mim, sua desgraçada, e começa naquele desabafo, e continua Melandra, onde eras nova, até esguichavas para cima, e agora, até nos pás-me-mija, e vai e faz, puf, e me diz para trás, olha, e tu está caladinho, que estou a passar, também tem muito sentido.